que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do deputado Jorge Ali, em que solicitam, sejam juntados documentos necessários à tramitação dos projetos de lei nº 646, de 2023 e 2.194, de 2024. Anexem-se as referidas proposições. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de lei nº 3.053, de 2021, 144, de 2023, 2.665, 2.670 e 2.686, todos de 2024, no primeiro turno, designado como relator o deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.456, de 2024, no primeiro turno, designado como relator o deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.672, 2.679 e 2.685, todos de 2024, no primeiro turno, designado como relator o deputado Thiago Cota. Projeto de lei nº 2.683, de 2024, em turno único, designado como relator o deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende por um minuto, só para entendimento. Vamos nos entendendo. ...dados que compõem a comissão. Requerimento assinado pelo deputado Bruno Engler para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.250, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Leleco Pimentel para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 20.87, de 2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o curso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado também pelo deputado Leleco Pimentel para que seja retirado de pauta o projeto de lei 2456, de 2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Charles Santos para que seja feita a inversão da pauta e que seja apreciado, em último lugar, na ordem do dia, seguindo as proposições. Projeto de lei nº 2.538, de 2024, de 2427, de 2021, 249, de 2023, de 1996, de 2087, de 2502, de 2533, de 2566, de 2572, de 2672 e de 2685, todos de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.191, de 2024, turno único, institui o dia estadual do cirurgião oncológico, de autoria do deputado Grego da Fundação, de relatoria do deputado Zela Viola, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e faço a leitura do parecer. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto de lei 2.191, de 2024, tem como finalidade instituir o dia estadual do cirurgião oncológico, a ser celebrado anualmente em 17 de julho. O parágrafo único do artigo 1º estipula que na data instituída serão realizadas homenagens aos cirurgiões oncológicos e campanhas de conscientização acerca das medidas de prevenção dos diversos tipos de câncer. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria entre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo. No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. A norma estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, verificamos que foi realizada a consulta pública entre os dias 11 de 6 e 10 de 7 de 2024, para fins de criação da data objeto da presente proposição, em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º da legislação supracitada. Por meio de relatório fornecido por área desta Casa, especializada em práticas participativas, foram repassadas as seguintes informações. O projeto recebeu manifestações de 44 participantes, tendo obtido 43 votos favoráveis. Com o propósito de identificar a distribuição territorial da participação, usou-se como base a referência de regionalização por regiões intermediárias, utilizada tanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quanto pelo Governo do Estado. Percebeu-se que a região intermediária de Juiz de Fora concentrou os 43,18% das participações e que dentro dessa região, o município de Muriaé respondeu por 68,42% das manifestações. Ainda nota-se que a proposta recebeu quatro manifestações de outros estados. Acrescentamos que a data comemorativa almejada na presente proposição é objeto da Lei Federal nº 14.827, 20 de março de 2024, que institui o Dia Nacional do Cirurgião Ocológico, a ser celebrada na mesma data escolhida pelo projeto hora apreciada. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram vícios à instituição no estado do Dia do Cirurgião Ocológico, a ser comemorado anualmente em 17 de julho. Vale destacar que competirá à comissão de meta a análise pormenorizada acerca da matéria em exame. Ressalto-se, porém, que, embora não haja óbvia a proposição, o parágrafo único do artigo 1º extrapola a esfera legislativa. A atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela referência a medidas e ações concretas, que devem ser realizadas conforme o juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo, razão pela qual apresentamos no final deste parecer a emenda número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 2.191 de 2024, com a emenda número 1. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.649, de 2015, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica, após sua desocupação. De autoria do deputado Isauro Calais, este projeto recebeu o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade e foi concedida vista. E volta agora o parecer para a pauta. É de relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência, eu faço a redesignação ao deputado Charles Santos. Indago-se o mesmo está em condição da apresentação do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, colegas e a todos que nos acompanham. Eu informo, senhor presidente, que estamos retirando o parecer anterior e apresentando o novo relatório, o qual faço a leitura neste momento. De autoria do deputado Isauro Calais e desarquivado a pedido do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica, após a sua desocupação. O projeto de lei 2649-2015 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora imóvel com área de 2.386 metros quadrados situado na Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Marechal Deodoro, naquele município, registrado sob o número 6.995, a Folha 272 do livro 3F, no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à implantação da Câmara Municipal e o artigo 2º determina que a doação somente se efetivará quando o Poder Executivo deixar de ocupar o local. Por fim, o artigo 3º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O projeto em apreço trata exatamente de autorizar o Estado a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel onde funciona o atual Fórum para a instalação da Câmara Municipal. Entretanto, ressaltamos que, diante das razões apresentadas, tal doação só surtirá efeitos quando o novo prédio do Fórum estiver construído e o Poder Judiciário já estiver transferido para lá. Por fim, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, senhoras e senhores, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2.649 de 2015 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. Substitutivo número 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Juiz de Fora imóvel com área de 2.386 metros quadrados situado na Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Marechal Deodoro, naquele município, registrado sob o número 6.995 do livro 3F, no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à instalação e ao funcionamento da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Artigo 2º. Fica a lavratura da escritura pública da doação de que trata esta lei condicionada ao término da construção do novo Fórum da Comarca de Juiz de Fora e à desocupação pelo Tribunal de Justiça do imóvel que se refere o CAPT do artigo 1º. Artigo 3º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º. Por fim, esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.232, de 2019, 1º turno. Dispõe sobre a criação da campanha Meu Corpo Não é Coletivo. Assédio, importunação e violências sexuais nos ônibus são crimes, com o objetivo de combater e prevenir a ocorrência de assédio, importunação e violências sexuais dentro dos ônibus do Estado. De autoria da deputada delegada Sheila, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. De autoria da deputada delegada Sheila, o projeto de lei 1.232, de 2019, dispõe sobre a criação da campanha Meu Corpo Não é Coletivo. Assédio, importunação e violências sexuais nos ônibus são crimes. Em razão da semelhança do objeto, a presidência determinou que fossem anexados à proposição os seguintes projetos, com base no artigo 173, parágrafos 2º e 3º, do Regimento Interno, o projeto de lei nº 1.568, 2020, que cria o Programa de Prevenção ao Abuso Sexual e Violência no Transporte Coletivo Público e Privado no Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Projeto de lei nº 2.568, de 2021, que institui a política de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual no Estado de Minas Gerais. Projeto de lei nº 3.890, de 2022, que dispõe sobre a fixação de placa ou de cartaz, com mensagem alusiva da tipificação do crime de importunação sexual. O projeto de lei nº 4.72, de 2023, que institui o Programa de Combate à Importunação Sexual no Transporte Coletivo Público e Privado no Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Por fim, o projeto de lei nº 1.211, de 2023, que institui o Protocolo de Ações de Combate à Violência contra a Mulher em Empresas de Transportes Coletivos no Estado e da Outras Providências. O projeto pretende instituir campanha com o objetivo de combater, prevenir, conscientizar e enfrentar os atos de assédio, importunação, violências sexuais contra mulheres dentro dos ônibus no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Minas Gerais. Entendemos que a importunação sexual e a violência praticadas contra as mulheres, a despeito do local onde ocorram, são atentados a direitos fundamentais das vítimas, a saber, a sua integridade física e a sua rigidez psicológica. Esses direitos decorrem do direito fundamental à vida, afirmado como inviolável pelo artigo 5º caput da Constituição da República e geram para os diferentes entes federados brasileiros o dever de organização e de procedimento para que adotem medidas legislativas e materiais que os protejam e tornem efetiva a promessa constitucional da sua inviolabilidade. Firmadas essas premissas, percebemos que o projeto em análise busca estabelecer o dever de realização de campanhas de combate ao assédio sexual e à violência contra mulheres nos transportes intermunicipais do Estado. Então, a proposição encarta-se na competência legislativa otorgada ao Estado-membro pela Constituição da República de 1988. Com efeito, segundo o disposto no artigo 24, inciso 4 da Constituição da República, cabe ao Estado federado legislar concorrentemente com a União sobre a Educação, Cultura e Desporto. E a proposta em apreço não é outra senão a de instituir campanha educativa como meio de prevenir a violação dos direitos das mulheres. Logo, conclui-se pela competência material do Estado-membro para versar sobre o tema tratado na proposição em análise. Entretanto, a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo, são atividades inseridas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. incorre, portanto, em vício de inconstitucionalidade em virtude da invasão do Legislativo em seara tipicamente administrativa, reservada ao Executivo, e que viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Ademais, a medida gera aumento de despesas para o Estado, sem que tenham sido apresentadas a correspondente estimativa de impacto financeiro orçamentário, como preceitou o artigo 113 do ADCT da Constituição da República. E, ao estabelecer obrigação para a empresa concessionária do serviço público de transporte intermunicipal, interfere indevidamente nos contratos firmados entre o Executivo e essas concessionárias. A proposição foi baixada em diligência. Em resposta, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública asseverou que a implementação das medidas propostas no projeto de lei trarão impacto financeiro para o Estado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por meio de sua diretoria de gestão de transporte intermunicipal, destacou que as medidas previstas na proposição implicarão custos financeiros para as concessionárias. A Diretoria de Mobilidade e Planejamento de Transporte Metropolitano também respondeu a essa dirigência. Em suas considerações, mencionou os aspectos meritórios da proposição, mas afirmou, entretanto, que tal ação gera impacto contratual, uma vez que impõe obrigação específica não prevista. Assim, para afastar os vícios de inconstitucionalidade dos quais o projeto padece, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, que busca alterar a Lei nº 22.256, de 2009, que institui a política de atendimento às mulheres, à mulher vítima de violência no Estado, para nela inserir medida contemplada na proposição, como uma das ações da política ali prevista. As razões deduzidas ao longo deste parecer são integralmente aplicáveis aos projetos de lei, de números 1.568 de 2020, 2.568 de 2021, 3.890 de 2022, 472 de 2023 e 1.211 de 2023, que foram anexados ao projeto em análise em razão da semelhança de seus objetos. Em face do exposto, senhoras e senhores, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 1.232 de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2019, o seguinte, inciso 14, realização de campanhas voltadas para a conscientização, prevenção e enfrentamento da importunação sexual e das demais formas de violência contra a mulher nos transportes coletivos e intermunicipais passageiros. Artigo 2º, esta lei entrevigou na data de sua publicação e ao parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.070, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dores, do Indaiá, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Zé Laviola. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Tiago Cota, trata o projeto de lei 3.070, de 2021, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Dores, do Indaiá, o imóvel com área de 501,15 metros quadrados, situado na rua Rui Barbosa, número 28, centro, naquele município, registrado sobre o número 17.679, as folhas 113 do livro 3GG, no cartório de registro de imóveis da comarca de Dores, do Indaiá. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde, o BS Central, PSF 4, do município. Ademais, o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de cinco anos, contado da Labratura, Escritura Pública e Doação, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração pública constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo do estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal, nº 14.133, de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Cabe sublinhar que a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica nº 315, de 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que essa se pronuncia favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem que já se encontra em uso pelo município. O município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio do ofício nº 224, de 2021, em que defendeu que a doação, hora discutida, favorecerá investimentos na estrutura da unidade básica de saúde, que já funciona no local. Nesses termos, não há óbvio a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juriscidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.070, de 2021, na forma do substitutivo nº 1. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 144, de 2023, primeiro turno, estabelece diretrizes para adoção de política de crédito ambiental, de incentivo aos produtores rurais e agricultores familiares, ecocrédito e da outras providências. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em epígrafe estabelece diretrizes para a adoção de política de crédito ambiental, de incentivo aos produtores rurais e agricultores familiares, ecocrédito e da outras providências. Em razão da semelhança, foi anexada a proposição, conforme o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei 370 de 2019, cujo desarquivamento foi requerido pelo deputado Lucas Lasmar, e que, da mesma forma, estabelece diretrizes para a adoção de política de crédito ambiental, de incentivo aos produtores rurais e agricultores familiares, ecocrédito e da outras providências. Cabe ressaltar, senhor presidente, caros colegas, inicialmente, que a matéria não é nova nesta casa. Confiram-se, a propósito, os projetos de leis 1.426 de 2007, 269 de 2011, 370 de 2019, ao analisar o último, que se encontra, inclusive, anexado à proposição hora examinada, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou, como se observa, a finalidade do projeto é estimular a criação de novas áreas de preservação ambiental por meio de concessão de subsídios econômicos. Trata-se, portanto, de matéria que está inserida na competência legislativa estadual, nos termos do artigo 24, inciso 6, da Constituição da República. Não existia também reserva de iniciativa privativa a determinado órgão ou autoridade para a deflagração do processo legislativo quanto ao tema. Contudo, quanto ao aspecto do conteúdo da proposição, é necessário destacar que já existe a Lei Estadual 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e poceiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que especifica e altera as leis 13.199, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Portanto, a maior parte do conteúdo da proposição já está abrangida pelas normas estaduais supracitadas que se encontram em pleno vigor. Sendo assim, apresentamos o substitutivo número 1, a seguir redigido, que promove adequações à proposição diante da realidade da existência de lei estadual, que já abarca a maior parte das ideias nela trazidas. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 144, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera o artigo 3º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e bolseiros rurais sob a denominação de Bolsa Verde para os fins que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O caput do artigo 3º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, passa a vigorar com a redação que se segue, ficando seus incisos 1 e 2 substituídos pelos seguintes incisos 1, 2 e 3. Artigo 3º. Na concessão do benefício de que trata esta lei, terão prioridade os proprietários ou bolseiros que se enquadrem em uma das seguintes categorias. Inciso 1. Agricultores familiares. 2. Produtores rurais, cuja propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos fiscais. Inciso 3. Proprietários rurais ou bolseiros, independentemente do seu enquadramento nas condições de agricultores familiares ou produtores rurais, descritas no inciso 1 e 2, que procederem ao reflorestamento de novas áreas com uso de espécies nativas, garantindo a diversidade, especialmente em áreas degradadas e de prevação ambiental. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na dada de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 738, de 2023, primeiro turno, institui o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais, estabelecendo a política de estado de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rápido ou sequestro de crianças e adolescentes. De autoria do deputado Caporezo, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indago está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Caporezo, o projeto de lei em epígrafo institui o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais, estabelecendo a política de estado de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rápido ou sequestro de crianças e adolescentes. Em sua justificação, o autor esclarece que o projeto de lei busca implementar o sistema de alerta AMBER no Estado. Esse sistema é um mecanismo de alerta público de emergência que objetiva localizar crianças desaparecidas e potencialmente em perigo imediato. Sob o prisma da segurança pública, é de ressaltar que a Constituição Federal estabelece que esta é dever do Estado brasileiro, cuja realização demanda a atuação dos diferentes entes federados. Acrescente-se que, conforme o disposto no artigo 24, inciso 15º, os estados possuem competência concorrente para editar leis sobre proteção à infância e à juventude. A Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu normas gerais de observância obrigatória por todos os entes da federação, dentre elas a proteção integral e absoluta prioridade de atendimento às crianças e adolescentes. E, no parágrafo 2º do artigo 208, incluído pela Lei nº 11.259, de 2005, está previsto que a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após a notificação aos órgãos competentes que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e às companhias de transporte interestaduais e internacionais fornecendo-lhes dados necessários à identificação do desaparecido. No âmbito estadual, a Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas no Estado de Minas Gerais, destinado a dar agilidade e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no território do Estado. Embora já exista lei, atualmente em vigor no ordenamento jurídico estadual, que discipline sobre o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas, a matéria é versada na proposição inova ao prever criação de mecanismos que auxiliem na busca de crianças e adolescentes desaparecidos. Em face do exposto, concluiu a constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 788-2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e das outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, o seguinte artigo 9a. Artigo 9a. Na implementação do Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas que trata essa lei, serão priorizados os casos de desaparecimento ou sequestro de crianças e adolescentes e poderá ser instituído o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais. A RMG. Parágrafo 1º. A RMG tem os seguintes objetivos. Construir uma rede digital estadual de comunicação para rápida elucidação de desaparecimentos e resgate nos casos de sequestro de crianças e adolescentes. Agregar todos os meios de comunicação existentes para rápida divulgação da notícia de desaparecimento de pessoas com caráter de utilidade pública. Integrar todos os órgãos dos poderes do Estado e dos municípios para a divulgação da RMG aos servidores públicos. Instruir as famílias vítimas de desaparecimento para ações e estabelecimento de plano de contingência nas situações de emergência. Integrar organizações governamentais e não governamentais e empresas públicas e privadas nas ações de divulgação da RMG. Quando houver notícia de desaparecimento ou notícia de crime de sequestro envolvendo crianças e adolescentes, o Poder Público poderá adotar as seguintes medidas. Emitir a RMG a todos os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional dos poderes legislativo, judiciário e executivo para que divulguem o desaparecimento ou sequestro seus canais de comunicação. Enviar mensagem de texto aos aparelhos e telefones celulares dos diretores-gerais de cada instituição, inclusive de portos, aeroportos e terminais rodoviários, assim como aos comandantes da Polícia Militar, em especial aos postos das Polícias Rodoviárias, responsáveis pelas praças de pedágio das rodovias, guardas municipais, prefeituras e câmaras municipais. Emitir o a RMG a todos os jornais, emissoras de rádio, difusão e de televisão ou demais órgãos de comunicação que atuam no Estado para que divulguem o desaparecimento ou sequestro na forma de regulamento. O envio do a RMG observará as seguintes diretrizes. O registro do desaparecimento ou sequestro junto ao respectivo órgão da Polícia Civil por familiar ou responsável legal desaparecido, confirmação do desaparecimento pela polícia, fornecimento de informações e elementos suficientes para a promoção de identificação do desaparecido, quando possível, dos sequestradores suspeitos, assim como equipamentos e veículos utilizados para a prática do crime e, principalmente, fotos e vídeos da pessoa desaparecida. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1636, de 2023, primeiro turno, autoriza o executivo a doar ao município de Aiuroca o imóvel que especifica. De autoria do deputado professor Clayton, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Dallec Pimentel e indago ao mesmo que está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Dallec Pimentel. Saudação de bom dia a todos. Da autoria do professor Clayton, o parecer do primeiro turno do projeto de lei nº 1636, de 2023, traz como fundamentação que o projeto de lei nº 1636, de 2023, autorizar o poder executivo a doar ao município de Aiuroca o imóvel de áreas de 360 metros quadrados situado no loteamento Campo Prático, quadra nº 7, lote nº 10, naquele município registrado sob a matrícula 4.593, do livro nº 2, do cartório de registro de imóveis da comarca de Aiuroca. Parágrafo único do artigo 1º da proposição, estabelece que o bem será destinado à prestação de serviços públicos de saúde. Em resposta ao requerimento desta comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota taquigráfica 116, de 2024, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual este órgão informou que o Estado é proprietário de dois imóveis no município de Aiuroca, que são vinculados ao uso da Secretaria de Estado de Saúde e se encontram cedidos ao município para o funcionamento de uma unidade sanitária. Assim, para viabilizar a efetivação do objeto da proposição, solicitou a doação também do segundo imóvel com área de 400 metros quadrados. Ao seu turno, a Prefeitura Municipal de Aiuroca, por meio do ofício 83 de 2023, havia solicitado a doação do imóvel para destiná-lo à prestação de serviços de saúde e ao desenvolvimento de atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de acrescentar ao projeto o imóvel indicado pela CEPLAG e de incluir as referidas atividades administrativas na cláusula de destinação, uma vez que a sua doação é condição necessária para viabilizar o cumprimento da destinação almejada. Conclusão. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto número 1636 de 2023, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo autoriza o Poder Executivo a doar o município de Aiuroca e os imóveis que especificam. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Aiuroca os seguintes imóveis situados na quadra 7 do loteamento campo prático naquele município registrado no livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Aiuroca. 1. Lote de terreno urbano número 9, com área de 400 metros quadrados, registrado sob o número 4.592. 2. Lote de terreno urbano número 10, com área de 360 metros quadrados, registrado sob o número 4.593. Parágrafo único. Os imóveis a que se refere o CAPT destinam-se à prestação de serviços públicos de saúde e a atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. Os imóveis que tratam a lei reverterão ao patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contratados na lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. esta lei entre em vigor na data da sua publicação. É o nosso parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1660, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Resende, o imóvel que especifica, com todas as benfeitorias de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Zela Viola, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passa a leitura do parecer. O projeto de lei 1660, de 2023, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Nova Resende o imóvel com área de 360 m², matriculado sobre o número 1453, as folhas 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis de Nova Resende. O parágrafo 1 do artigo 1º prevê que o bem se destina ao funcionamento de uma unidade básica de saúde e à implantação de projetos sociais. E o artigo 2º determina a reversão do imóvel, caso a destinação prevista não seja cumprida no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação. Vê-se que o município de Nova Resende apresentou o ofício número 55, de 2024, em que explica que o bem, ora discutido, servirá para o atendimento pediátrico e para a implementação de projetos sociais, melhorando a qualidade de vida da população. A Secretaria de Estado e o Governo, também em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica número 132, de 2024, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual essa se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Assim, embora não haja óbvia tramitação na matéria, em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e retificar os dados cadastrais do bem. Em face do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1660, de 2023, na forma do substitutivo número 1. É isso, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1683, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fabricação de joias coco e ouro produzidas no município de Diamantina. De autoria do deputado professor Cleito, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista sua ausência os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Lelec Pimentel, indago ao mesmo se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lelec Pimentel. Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 1683, de 2023, de autoria do deputado professor Cleito, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de interesse relevante cultural do Estado e altera a lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição e, com o objetivo de adequar o projeto a esse padrão, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Concluímos que, diante do exposto, há juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1683, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir. Substitutivo número 1. Reconhece como relevante interesse cultural do Estado a fabricação de joias de coco e ouro no município de Diamantina. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a fabricação de joias de coco e ouro no município de Diamantina. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata a lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o nosso parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.890, de 2023, primeiro turno, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais parte do imóvel que especifique e dá outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, relatoria do deputado Charles Santos, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei nº 1.890, de 2023, tem por objetivo autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, a doar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, a área de 10 mil metros quadrados a ser desmembrada conforme o memorial descritivo apresentado do imóvel registrado sob o número 92.491 do livro 2, no cartório do quarto ofício de registro de imóveis de Belo Horizonte. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à construção da sede da FAPEMIG e contará com um centro de convenções destinado ao uso compartilhado com a UENG. O artigo 2º estabelece que a FAPEMIG doará à UENG, em contrapartida, um prédio comercial situado na Rua Cláudio Manuel, 1205, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte, registrado sob o número 26.929 do cartório terceiro ofício do registro de imóveis da comarca de Belo Horizonte e, 2, frações ideais correspondentes aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 12º andares, um auditório agregado ao 12º andar e 21 vagas de garagem do edifício Oxford, localizado na Rua Raul Pompeia, número 101, bairro São Pedro, no município de Belo Horizonte. determina ainda que a doação, a alienação e a obtenção de recursos pela UENG tem como finalidade a construção de prédio destinado ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. O artigo 3º estabelece que a área a ser doada pela FAPEMIG reverterá o patrimônio da UENG, se no prazo de dois anos contados da data de publicação da lei autorizativa, não for cumprida a contrapartida estabelecida no artigo 2º. A alienação dos bens desafetados é expressamente admitida pela Constituição do Estado e pela Lei Federal 14.133, 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Alienar é termo genérico que designa a prática de qualquer ato que tenha o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra, podendo dar-se por venda, troca doação, da ação de pagamento, entre outras diversas hipóteses. Para tanto, o artigo 18 da Constituição do Estado exige avaliação prévia, autorização legislativa, elicitação. Ademais, essa forma determina a subordinação da transferência ao interesse público. Cuida-se, aliás, de princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Ademais, cabe observar que a nova doação estabelece como encargo outra doação contraposta, o que lhe descaracteriza. Assim, a operação pretendida melhor se amolda a hipótese de permuta, que é tipo de contrato oneroso, por meio do qual as partes se obrigam a dar uma coisa em troca de outra. Por fim, diante da pretensão da UENG de vender os imóveis que receberá da FAPMIG a fim de obter recursos financeiros para a construção de edificações e implantação de infraestrutura da área remanescente, cumpre a lei a autorizar à universidade tais alienações. Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número um com o propósito de adequar o negócio jurídico pretendido às hipóteses jurídicas pertinentes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1890 de 2023 na forma do substitutivo número um redigido a seguir. Substitutivo número um autoriza a fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPMIG a fazer reverter à Universidade do Estado de Minas Gerais o ING o imóvel que especifica e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica a fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPMIG autorizado nos termos do inciso 2 do artigo 3º da lei 19.097 de 5 de agosto de 2010 a fazer reverter à Universidade do Estado de Minas Gerais o ING o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na Avenida José Cândido da Silveira número 2000 no Horto Florestal no município de Belo Horizonte registrado sob o número 92.490 do livro 2 no cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte Artigo 2 Artigo 2º Uma vez registrada a reversão de que trata o artigo 1º ficam a UENG e a FAPMIG autorizadas a permutar entre si Inciso 1º O imóvel de que trata o artigo 1º desta lei de propriedade da UENG Inciso 2º Os seguintes imóveis de propriedade da FAPMIG A linha A prédio comercial construído em lote com área de 522 metros quadrados situado na rua Cláudio Manuel números 1205 a 1215 no município de Belo Horizonte registrado sob o número 26.929 do livro 2 do cartório terceiro ofício de registro de imóveis Belo Horizonte A linha B 61 unidades autônomas do condomínio de edifício Oxford e respectivas frações ideais do lote com área de 510,2 metros quadrados situado na rua Raul Pompeia número 101 do bairro São Pedro no município de Belo Horizonte registradas no cartório do quarto ofício de registro de imóveis de Belo Horizonte no livro 2 sob as matrículas relacionadas no anexo desta lei parágrafo 1º serão realizadas avaliações dos imóveis a que se refere o CAPT quando da efetivação da permuta de que trata este artigo parágrafo 2º não haverá não haverá torna entre as partes caso haja diferença entre o valor do imóvel de propriedade da UENG e o valor do conjunto de imóvel de propriedade da FAPMIG a que se referem os incisos do CAPT artigo 3º uma vez registrada a permuta de que se trata o artigo 2º fica a UENG autorizada a alienar onerosamente os imóveis relacionados no inciso 2º do mesmo artigo parágrafo 1º os imóveis a que se refere o CAPT poderão conforme o interesse da UENG em conjunto ou isoladamente ser objeto de venda da ação de pagamento permuta por outro imóvel produto ou serviço ou da ação de garantia de operação financeira parágrafo 2º as alienações de que trata este artigo serão procedidas de avaliação e licitação na modalidade leilão atendidas as disposições da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 parágrafo 3º o preço mínimo para as alienações de que trata este artigo será o valor de mercado estabelecido em laudo de avaliação cujo prazo de validade será de no máximo 12 meses permitida a revalidação uma única vez por igual o período artigo 4º os recursos provenientes das alienações de que trata este artigo serão creditados na conta alienação de bens e classificados como receita de capital em observância ao disposto no artigo 44 da lei complementar federal parágrafo 1º de 4 de maio de 2000 artigo 4º fica concedido ao Engel prazo de 15 anos contados da data de publicação desta lei para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º da lei 15.024 de janeiro de 2004 ressalvada a área de que trata o artigo primeiro da lei 19.097 de 2010 artigo 5º esta lei entre em vigor na data de sua publicação senhor presidente este é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1929 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da produção de cervejas sem álcool em minas gerais de autoria da deputada beatriz serqueira relatoria do deputado doutor jane freire tendo em vista sua ausência os prazos regimentais faço a redesignação ao deputado da electo e mentel indago ao mesmo que está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado da electo e mentel parecer de primeiro turno do projeto de lei número 1929 de 2023 de autoria da deputada beatriz cujo projeto institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da produção de cervejas sem álcool em minas gerais ouvindo aí né bruno a proposição exame institui a política de incentivo ao desenvolvimento da produção de cervejas sem álcool no estado de minas gerais contendo os seguintes objetivos promover o fortalecimento da saúde pública reduzir as despesas públicas associadas ao consumo excessivo de álcool prevenir e reduzir os acidentes de trânsito a violência doméstica e familiar e demais danos relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas promover os produtores locais de bebidas conferindo-lhes valorização visibilidade econômica e social possibilitar o licenciamento das unidades produtoras e do comércio de cervejas sem álcool no território de minas gerais quanto ao aspecto da competência legislativa a proposição versa sobre proteção e defesa de saúde matéria que se encontra no rol de competências concorrentes entre a união e os estados sendo assim o estado detém competência para editar normas suplementares que visem criar medidas voltadas à defesa da saúde dos cidadãos com relação à iniciativa a matéria proteção de defesa da saúde não está inserida no rol taxativo que atribui a deflagração do processo legislativo privativamente e determinado órgão ou autoridade finalmente quanto ao conteúdo da proposição entendemos que ele merece ajustes especialmente para melhor conformá-lo às regras da lei de responsabilidade fiscal evitando assim questionamentos quanto ao aspecto de legalidade razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 a seguir proclamado substitutivo número 1 acrescenta aos dispositivos da lei 16.276 de 19 de julho de 2006 que dispõe sobre a atuação do estado na prevenção no tratamento e na redução dos danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas e altera o artigo 3º da lei número 12.296 de 13 de setembro de 1996 a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 fica decretado o artigo 1 da lei 16.276 de 19 de julho de 2006 seguinte inciso sexto artigo 1 inciso sexto ações específicas de incentivo à produção de cerveja sem álcool estimulando o mercado a promover ofertas ofertas de opções mais saudáveis para os consumidores artigo 1 entra em vigor na data esta lei entra em vigor na data da sua publicação é meu parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.159 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de trecho rodoviário autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de São Gotardo de autoria da deputada Lúdia Falcão relatoria do deputado Zela Viola tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e faça a leitura do parecer o projeto de lei 2.159 de 2024 isso é o artigo 1 determina a desafetação do trecho da rodovia MG 235 compreendida entre o quilômetro 81,3 e quilômetro 89,2 com extensão de 7,9 km em seu artigo 2 autoriza o poder executivo a doar ao município de São Gotardo a área correspondente a este trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana estado a se manifestar sobre o projeto a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 83 de 2024 do Departamento de Estradas de Rodar do Estado de Minas Gerais DRMG em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida pontua entretanto a necessidade de corrigir os marcos quilométricos inicial e final do trecho que se pretende desafetar e doar uma vez que o segmento previsto na proposição não contempla todo o perímetro urbano da referida via não há óbice portanto a tramitação da matéria apresentamos porém a emenda número 1 ao final deixa parecer que dá nova redação ao artigo 1 tão somente para realizar a retificação apontada na manifestação do Poder Executivo pelo aduzido concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2.159 de 2024 com a emenda número 1 apresentada é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.169 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho Rodovic especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Jesus da Penha a área correspondente de autoria do deputado Carlos Soares relatoria do deputado Zé La Viola tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria e apresento um requerimento para que seja baixado em diligência a Secretaria de Estado e Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria o requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2.223 de 2024 primeiro turno autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Borda da Mata o imóvel que especifica de autoria do deputado Ulisses Gomes relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais faço a redesignação ao deputado Lelecto Mentel e indago mesmo se está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Dalecko Mentel presidente o requerimento apresentado solicita que seja a condição de relator do projeto de lei que seja baixada a inteligência ao autor para que esclareça a finalidade a ser dada ao bem a ser doado a secretaria de estado de governo para que informe a esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e a prefeitura municipal de borda da mata para que declare a sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar é o nosso o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2368 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Miraí o imóvel que especifica de autoria do deputado grego da fundação do deputado Carlos Henrique relatoria do deputado Zela Viola tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria estou apresentando o requerimento para que o meu seja baixado em diligência a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2372 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado da basílica de São Geraldo situada no município de Curvelo de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais faço a redesignação ao deputado Alec Pimentel e indago ao mesmo se está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Alec Pimentel eu parecia para o primeiro turno do projeto de lei 2372 de 2024 de autoria do deputado Lucas Lasmar é uma proposição que reconhece como relevante interesse cultural do estado a basílica de São Geraldo situada no município de Curvelo quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 do sétimo da constituição da república confere a união dos estados ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção e patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico e é importante ressaltar que em Minas Gerais vigora a lei 24219 de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais a nossa conclusão é pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2372 de 2024 na forma original é o nosso parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2374 de 2024 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o museu vivo de história local da faculdade de ciências humanas de Curvelo de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais faço a redesignação ao deputado da ELEC Pimentel e indago ao mesmo que está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra do deputado ELEC Pimentel também da autoria do deputado Lucas Lasmar o projeto de lei 2374 de 2024 cuja análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural do estado o museu vivo de história local da faculdade de ciências humanas de Curvelo como já disse a competência para lhes lá sobre a matéria é concorrente aos estados da união do distrito federal e por sua vez e por sua vez de que dispõe de que dispõe concluímos 209 de 15 de julho de 2022 o museu vivo de história local da faculdade de ciências humanas de Curvelo artigo 2º o reconhecimento que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da lei 24 219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação e é o nosso parecer presidente Arnaldo o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.578 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Santana de Cataguases o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Wilson Batista relatoria do deputado Bruno Engler a que o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente apresenta um requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência da Secretaria de Estado de Governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2.598 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a divulgação de informações contra o uso de drogas em boates casas noturnas estabelecimentos de eventos artísticos esportivos culturais e da outras providências de autoria da deputada Chiara Biondini relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente de autoria da deputada Chiara Biondini a proposição em epígrafe dispõe sobre a divulgação de informações contra o uso de drogas em boates casas noturnas estabelecimentos de eventos artísticos esportivos culturais e da outras providências o artigo primeiro da proposição em exame institui a obrigatoriedade a fixação de cartazes e informativos em boates casas noturnas estabelecimentos situados no estado voltados a realização de eventos artísticos culturais esportivos alertando sobre o risco do uso de drogas o artigo quinto inciso 32 da constituição da república coloca a defesa do consumidor entre os direitos e as garantias fundamentais do cidadão a competência para legislar sobre a matéria é concorrente cabendo a união editar as normas gerais e aos estados suplementá-las conforme preconiza o artigo 24 inciso oitavo parágrafos primeiro e segundo da constituição da república além disso é possível afirmar que a medida pretendida está inserida na matéria na temática da proteção e defesa da saúde a qual também se encontra no rol da competência concorrente conforme artigo 24 inciso 12 da constituição da república no que diz a respeito as normas gerais vale reportar aos termos da lei federal 8.078 de 1990 que contém o código de defesa do consumidor o referido diploma legal ao dispor sobre a política nacional de relações de consumo prioriza o atendimento às necessidades dos consumidores o respeito à sua dignidade saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos a melhoria de sua qualidade de vida bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo o direito à informação encontra-se consagrado no referido código não havendo óbice para o seu maior detalhamento por meio de norma estadual no exercício da competência legislativa suplementar finalmente visando o aprimoramento da proposição e a sua melhor adequação às técnicas de redação parlamentar apresentamos o substitutivo número 1 a seguir redigido pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2598-2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a divulgação em boates casas noturnas estabelecimentos de eventos artísticos esportivos e culturais de informações contra o uso de drogas e de outras providências a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 as boates casas noturnas e estabelecimentos que realizem eventos artísticos culturais esportivos ficam obrigados a fixar cartazes ou aviso alertando sobre os malefícios e riscos à saúde causados pelo uso de drogas artigo 2 os cartazes informativos em texto escrito ou meio audiovisual deverão ser afixados em local de fácil acesso e boa visualização e conterão mensagens educativas alertando sobre os malefícios à saúde e os riscos decorrentes do uso indevido de drogas ou substâncias entorpecentes de acordo com as informações oficiais do Ministério da Saúde artigo terceiro regulamento a ser expedido pelo poder executivo poderá dispor sobre a padronização dos avios e cartazes artigo quarto a fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor artigo quinto o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator no que couber as sanções previstas no artigo 56 da lei federal 8.078 de 1990 artigo sexto os valores arrecadados com multas por infração a presente lei serão revertidos ao fundo estadual de prevenção fiscalização e repressão de entorpecentes FUNPREN artigo sétimo esta lei entrevigou 90 dias após a sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado a presidência suspende o trabalho por um minuto Thiago Cota projeto de lei 2538 de 2024 turno único altera a lei 22.419 de 19 de 12 de 2016 que institui a semana estadual de conscientização sobre os transtornos do espectro autismo de autoria deputado doutor Paulo relatoria deputado Thiago Cota que o indagro está em condição de emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Thiago Cota de autoria deputado doutor Paulo projeto de lei empígrafo de 22 419 de 19 de dezembro de 16 que institui semana estadual de conscientização sobre os transtornos do aspecto autista cabe a esta comissão o exame preliminar da matéria em seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 parágrafo terceiro alineado ao regimento interno com relação a reserva de iniciativa o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria no rol das enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo do Legislativo e do Tribunal de Contas é de se inferir portanto que a míngua da disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto de lei em análise cabe pontuar porém que disposições que estabelecem providências concretas extrapolam a esfera legislativa adentrando domínio institucional próprio do Poder Executivo com efeito a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa as quais devem ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo não obstante é possível que a lei esclareça quais são os propósitos da data e trace os parâmetros a luz dos quais se dá a instituição a sua instituição assim apresentamos ao final o parecer substitutivo número 1 por fim cumpre reafirmar que compete a esta comissão apenas o exame de admissibilidade da proposta considerando seus aspectos juridicidade constitucionalidade legalidade desse modo a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da matéria em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2.538 de 24 na forma do substitutivo número 1 apresentado esse é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.427 2.021 primeiro turno dispõe sobre a incorporação de trecho de rodovia pertencente ao município de Lagoa dos Patos ao estado de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Tiago Cota que o indagso é em condição da emissão do parecer em condições presidente baixo o requerimento peço que a proposição que a matéria seja baixada em proposição em diligência a secretaria de estado de governo de infraestrutura e mobilidade para que se pronuncie sobre a viabilidade da matéria considerando a nota técnica número 2 de 21 do departamento de estrada e rodagem do estado de milhares constante nos autos foi elaborada na legislatura passada esse é o requerimento presidente requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 249 de 2023 primeiro turno proíbe policiamento ostensivo unitário de autoria do deputado Caporezo relatoria do deputado Tiago Cota quem dá que está em condição de demissão do parecer com a palavra deputado Tiago Cota parecido primeiro turno do projeto de lei 249 de 23 de autoria do deputado Caporezo proíbe o policiamento ostensivo unitário a proposição e análise pretende vedar o posicionamento ostensivo realizado na polícia militar de minas gerais seja realizado na modalidade unitária em que um policial militar realiza sozinho o policiamento ostensivo sob o prisma da competência legislativa entendemos que cabe ao estado legislar sobre a matéria uma vez que a proposição visa disciplinar matéria de direito administrativo em especial a prestação de serviço público essencial à segurança pública logo entendemos que a proposição busca fundamento na divalidade do artigo 18 parágrafo 1º e artigo 144 parágrafo 5º da constituição o autor justifica a apresentação da proposição sobre o fundamento de que é pressuposto básico para atuação policial é supremacia da força e o que em regra não é possível quando se trata de policiamento unitário infere-se pois da sistemática constitucional relacionada ao direito à vida e a segurança responsabilidade pela implementação das correspondentes medidas protetivas e das políticas públicas pertinentes é notadamente do poder público como conclusão em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei na forma do sub-substitutivo número 1 apresentado presidente esse é o meu relatório o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 1996 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse social e essenciais da cidadania os cartórios de registro civil de Minas Gerais de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Tiago Cota que eu indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra do deputado Tiago Cota de autoria do deputado Jean Freire a proposição em PIGF reconhece como de relevante interesse social e essenciais da cidadania e os cartórios do registro civil de Minas Gerais a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e essencial da cidadania e os cartórios do registro civil de Minas Gerais no que diz respeito a competência para lhes dar sobre o tema entendemos que a proposição versa sobre matéria de interesse eminentemente regional o que atrai a competência do Estado para discipliná-la por meio de lei estadual que busca fundamento da validade do disposto do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Mineira o qual dispõe que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição ademais o tocante da competência para deflagrar o processo legislativo como se trata de projeto cuja finalidade é destacar e valorizar o impacto social do serviço prestado por instituição não resta configurada nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada presente no artigo 65 da Constituição Mineira é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas por esta Casa Legislativa essa comissão já manifestou juízo favorável à constitucionalidade dos projetos de lei 256 de 23 de número 766 de 23 e 3.892 de 22 que foram transformados em lei como conclusão e fácil do exposto concluímos para a justicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1996 de 2024 na forma do substitutivo número 1 apresentado esse é o relator presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.502 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a produção circulação e comercialização da uva do vinho e de derivados da uva e do vinho em Minas Gerais de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes deputado Roberto Andrade relatoria deputado Tia Cota que em Dago está em condição da emissão do parecer 2.502 apresenta o requerimento que seja proposta abaixada em diligência a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento para que informe esta comissão sobre as ações atualmente desenvolvidas pelo poder executivo em relação a matéria presidente requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 2.533 de 2024 primeiro turno institui o polo leiteiro de Itutinga e região de autoria do deputado Charles Santos relatoria do deputado Tia Cota aqui em Dago está em condição da emissão do parecer presidente peço prazo para apresentar em audiência futura esta matéria é regimental prazo concedido projeto de lei 2.566 de 2024 autoriza o poder executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica de autoria do deputado Tito Torres relatoria do deputado Tiago Cota aqui em Dago está em condição da emissão do parecer com a palavra eu apresento o requerimento para que a proposta seja baixada de diligência a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2.572 de 2024 institui a comenda Helena Antipof destinada a homenagear pessoas que tenham se destacado por ações voltadas a inclusão de pessoas com deficiência no estado de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Tiago Cota aqui em Dago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra de autoria deputada Nayara Rocha o projeto de lei em PIGF institui a comenda Helena Antipof destinada a homenagear pessoas que tenham se destacado por ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no estado o projeto de lei em PIGF pretende instituir a comenda destinada a homenagear essas pessoas e que tenham se destacado por suas ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência no estado de Minas Gerais inicialmente reafirmamos que compete a esse órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da proposição considerando seus aspectos de juridicidade constitucionalidade legalidade com relação ao exame de competência legislativa o artigo 22 da constituição da república enumera as matérias exclusivas da união e o artigo 30 estabelece que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual cabe ao estado segundo o parágrafo primeiro do artigo 25 das competências que sejam vedadas pelo texto constitucional como a instituição de prêmios não está relacionada aos citados dispositivos pode ser considerada como competência legislativa remanescente dos estados federados embora não haja óbvios de determinação da proposição em exame esta apresenta impropriedades que devem ser sanadas para adequá-las sob o ponto de vista jurídico formal suprimimos alguns dispositivos de incompatibilidade com o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2 da Constituição da República por tais razões apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de atacar a solicitação da autora corrigir as imperfeições apontadas e promover a adequação do texto do projeto de lei à técnica legislativa como conclusão e fácil do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2572 de 24 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o projeto de lei 2672 2024 institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da logística reversa de painéis fotovoltaicos de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável e da secretaria de estado de fazenda para que informe sobre a viabilidade da proposição em especial tendo em vista a legislação federal e estadual vigente sobre o tema a exemplo da deliberação normativa do número 249 de 30 de 1 de 24 do conselho estadual de política ambiental COPAN explicitando ainda quais os sistemas de logística reversa já existentes no estado e a abrangência dos mesmos como por exemplo se válido somente para painéis fotovoltaicos de uso doméstico esse é o nosso requerimento presidente o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2685 de 2024 altera a lei 23902 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre atendimento prioritário as pessoas que mencionam no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no estado de autoria do deputado Lucas Lasmar a relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer com a palavra proposição de análise pretende em síntese alterar o projeto de lei 23902 de 3 de setembro de 2021 para segurar propriedade prioridade escalonada em favor dos demais dos mais idosos nos termos do artigo 230 da constituição da república e da competência a todas as esferas federativas a instituição de medidas de amparo a pessoas idosas assegurando a participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar nota-se que o projeto visa atualizar a realização estadual em consonância com recente alteração do estatuto de pessoa idosa que sempre preferencialmente em relação às demais pessoas com o intuito apenas de adequar a redação da proposta aos atuais termos do referido estatuto apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido em face do exposto em face do exposto concluímos pela judicidade com a generalidade de legalidade do projeto de lei 2685 de 24 na forma do substitutivo número 1 apresentado este é o relatório presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência informa mais uma vez que fará a chamada em bloco por relator da mesma forma procederá a votação em bloco dos projetos primeiro os projetos de relatoria do deputado do deputado do zela viola tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria e passa a leitura dos meses projeto de lei 1230 de 2023 declara utilidade pública associação de prevenção e combate ao câncer com sede do município de teófilo de autoria do deputado gustavo santana concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 2251 de 2024 declara utilidade pública associação alimento solar com sede do município de montes claros de autoria do deputado gil pereira apresenta requerimento de dirigência ao autor projeto de lei 2495 de 2024 declara utilidade pública com sede do município de ouro preto de autoria do deputado tiago cota apresenta requerimento de dirigência ao autor projeto de lei 2623 de 2024 declara utilidade pública o clube de lazer bicoibense com sede do município de raul soares de autoria do deputado adriano alvarenga apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2626 de 2024 declara utilidade pública o niterói esporte clube com sede do município de carmo do paranaíba de autoria da deputada lute falcão apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2636 de 2024 declara utilidade pública o grupo de escoteiros 211 mg major leonel conselho do município de cabo verde de autoria do deputado rodrigo lopes apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2637 de 2024 da denominação ao viaduto localizado no quilômetro 85 da rodovia mg 050 no município de itaúna de autoria do deputado rodrigo lopes apresento requerimento de diligência ao autor e a segov o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 1510 de 2023 declara de idade pública o circuito operário de Lambari concedo o município de Lambari de autoria do deputado professor Cleito tendo em vista a ausência do deputado Lucas Lasmar avoca a relatoria e passo a leitura do parecer concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1997 2024 declara de idade pública associação de promoção infantil social e comunitária aprisco concedo município de Virgem da Lapa de autoria do deputado Ricardo Campos concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria projeto de lei 1554 2023 declara de idade pública associação dos produtores rurais da região do Gondó Aspro Gondó com sede do município de Conceição do Mato Dentro de autoria do deputado coronel Henrique concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 2620 2024 declara de idade pública associação Sachica com sede do município de Sabará de autoria do deputado doutor Maurício apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2654 de 2024 declara de idade pública associação desportiva de futsal de Minas Gerais com sede do município de Barbacena de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2655 de 2024 declara de idade pública a rádio comunitária popular FM com sede do município de Urucânia de autoria deputado Eduardo Azevedo concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 2083 de 2024 declara entidade pública associação vida nova de assistência e reintegração social de toxicômanos e alcoólatras de Santa Bárbara concedo do município de Santa Bárbara de autoria do deputado do delegado Cristiano Xavier projeto de lei 20561 de 2024 declara entidade pública associação de proteção e assistência aos condenados APAC de Goiães concedo do município de Goiães de autoria do deputado Marquinhos Lemos projeto de lei 2614 de 2024 da denominação a LMG 871 que liga a cidade de Lima Duarte ao distrito de Conceição do Ibite Poca de autoria do deputado Zela Viola com a palavra o relator Tiago Cota presidente do projeto do projeto de lei 2083 de 2024 2561 de 2024 apresento requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2614 de 2024 peço prazo o requerimento está em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovado os pedidos de prazo são regimentais estão concedidos faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 2508 de 2024 declaro a cidade pública a creche Madre Mazarelo conceda o município de Belo Horizonte de autoria do deputado Rodrigo Lopes projeto de lei 2676 de 2024 declaro a entidade pública associação de apoio às pessoas com câncer Tina Sorriso que cura conceda o município de João Pinheiro de autoria do deputado Elismar Prado com a palavra o relator senhor presidente apresenta o requerimento de diligência aos autores a ambos os projetos os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Eletro Obrigado